Música Fala madrugada, beleza? Estou de volta aqui no canal Pra mais um vídeo, mais um vlog Hoje eu vou mostrar pra vocês Algo que muita gente tem curiosidade O meu setup Pois é, e antes da gente mostrar aqui com detalhe Eu conto com o apoio de vocês Dora o botão do like aqui embaixo, se inscreve no canal Quem não for inscrito E ativa aí o sininho pra que o YouTube te informe Toda vez que sairia um vídeo novo Lembrando que quem puder e quem quiser Tem o botão seja membro aí Nas instruções a gente passa no final do vídeo Beleza? E acho que vocês vão se interessar Pelo que eu vou ter pra falar no final do vídeo, hein? Então, bora lá pro meu setup Bora Bom galera, esse aqui é o meu setup Ih rapaz, tá muito escuro, né? Vamos iluminar isso aqui então É, agora tá mais iluminado Agora vocês podem ver o meu setup Pera aí que eu vou melhorar um pouquinho mais Essa iluminação aqui Ah, agora sim Agora eu posso mostrar o meu setup pra vocês Galera, esse aqui é o meu setup Pra 2020 Acho que 2021 também Não sei, né? Como a gente gosta de tecnologia A gente muda muita coisa Bom, vou começar aqui pelo chão Não quero falar de piso, não Mostrar o piso pra vocês Porque essa casa não é minha, não Mas eu quero mostrar pra vocês Que eu coloquei tudo numa régua de energia, né? Todas as coisas que eu preciso estar ligado agora Então, eu tenho aqui a tomada do meu monitor Com o adaptador pra régua antiga Né? Que a tomada é antiga Vocês estão vendo aí, ó Temos aqui a entrada A fonte de energia Do meu notebook E temos ali Da lâmpada Certo? Só preciso organizar um pouco Como os fios chegam em cima Como é notebook, então A gente consegue mudar direto, né? Tirar do local Levar pra outro lugar Então precisa estar sempre mudando Mas se eu comprar outra fonte Eu consigo deixar essa fonte fixa E arrumar o cable management, né? Arrumar aqui os cabos Todos juntinhos Organizados Subindo por um lugar só Aquela lindeza Do minimalismo tecnológico Aqui nós temos um adaptador USB 3.0 Certo? Pra passar aqui Qualidade, né? E velocidade nos dados E eu tenho aqui O meu HD externo Conectado Eu tenho o meu teclado E o adaptador Do mouse Sem fio Temos os cabos Que saem do monitor Cabo HDMI O cabo do microfone Né? Então esses cabos Sempre mexem Mas eu vou depois Dar uma ajustada aqui Pra que os cabos Mais fixos Estejam juntos Também Estejam grudados Aqui os cabos mais fixos Eu vou ajustar isso aqui Também, beleza? Bom Na parte principal Que é a parte Que vocês mais querem ver Deixa eu desligar Isso aqui Ae! A parte que vocês mais Querem ver É essa parte aqui De cima Do meu setup Mas eu vou mostrar A minha cadeira Pois é, galera Essa cadeira aqui Eu comprei essa cadeira No Carrefour Já tem uns Quase uns 3 anos Que eu comprei essa cadeira Essa cadeira já faz Um bom tempo E ao mesmo tempo Aqui tem uma gambiarra nela Porque Esse material Tecido aqui Não era dela, tá? Tecido aqui Fui eu que costurei Por isso que vocês vão ver Que tá meio torto A costura O tecido já tá Até sujo um pouco A gente deixa algumas coisas caírem Então Fica normal Dar uma sujadinha Mas aqui era Todo um tecido Meio plástico Como isso aqui Era tudo Meio plástico E por fim De 3 anos de uso A gente senta Vai com a cadeira Pra um lado Pro outro Coloca as coisas aqui em cima A gente não tem Animal em casa O único animal É o que senta Nessa cadeira E rasgou Essa cadeira aqui No caso eu Que vos falo Então eu costurei aqui Pra vocês Verem Que gambiarra A gente aceita O que não aceita É derrota E essa mesma cadeira Que eu paguei Há 3 anos atrás Em torno de 280 reais Hoje é encontrada No mercado livre Não Hoje é encontrada No próprio Carrefour Pra venda Deixa eu afastar um pouco Pra vocês olharem ela Hoje ela é encontrada Por 450 reais Então É uma cadeirinha Que ficou cara Uma cadeira Mais simples Ela só tem Essa saída De ar aqui Pra caso Você fique muito tempo Sentado Então não esquentar Suas costas Não ficar suando E que também É meio Anatômico Vamos dizer assim Ergonômico Eu não sei como Usar as palavras Vocês sabem Comenta aí embaixo Aqui nós temos Um mouse Rapu MT750 É um mouse Wireless Muito, muito bom Ele tem o scroll Aqui na lateral Ele tem o scroll Dele em cima também Esse mouse É uma réplica Vamos dizer assim Do MX Master Da Logitech Mouse muito bom Que eu comprei Na Bengu Já fiz unboxing Mostrei no canal E aqui tem Uma outra gambiarra Que é fita isolante Pra não ficar Desgastando Uma Uma certa Borrachinha Que tem aqui embaixo E ao mesmo tempo Pra não ficar É Sujando Desgastando Pra não ficar Grudando na mesa Então Eu coloquei Essa gambiarra Aqui Que é uma fita isolante E ficou bem melhor O mouse Tanto que a sujeira Fica nela Na fita E não Lá embaixo Na borrachinha E permite Que eu limpe Aqui Mais facilmente Essa fita Certo? Então é muito bom Minha mesa Vocês já viram Que é gambiarra Fui arrastar Aqui um negócio Acabei Danificando Minha mesa Mas tudo bem Faz parte É uma Lateral De um guarda-roupa Essa mesa aqui Então era Lateral De um guarda-roupa Eu cortei Na medida Que eu queria Que a distância De uma cama De casal Certo? Uma cama comum De casal Eu cortei aqui Pra ficar Atrás da minha cama Sempre Então agora Eu não estou Estou utilizando Atrás da minha cama Estou utilizando Colado a parede É uma mesa Mais simples Numa mesa Menor Mas que valeu Muito a pena Montei essa mesa Com os pés De uma outra mesa Que eu tinha E aqui Eu revesti De contact Preto Por isso que agora Vocês estão vendo Ali Que infelizmente Desastres Acontecem Ou Situações Adversas Podemos dizer Aqui em cima Da mesa Vocês podem ver O meu teclado Mecânico Que eu gosto Muito É o Motospeed CK104 Também já teve Unboxing Aqui no canal Eu trouxe Esse teclado Eu trouxe Da Gearbest Então vocês Provavelmente Já viram O unboxing Aqui no canal Se não viram O izinho Vai aparecer Pra vocês Eu creio Se não aparecer Galera Tem um comentário Fixado Com a playlist Do unboxing Então vale a pena Vocês conferirem Ele também Já tem em torno De 3 anos 2 anos e meio Alguma coisa assim Por isso Vocês podem ver Que algumas teclas Já pararam De funcionar O RGB Falharam Aqui os LEDs Começaram a morrer Então a tecla J A tecla Z E a tecla Windows Pelo menos Por enquanto São essas Mas a Motospeed Já está no Brasil Então provavelmente Se alguém da Motospeed Estiver assistindo Esse vídeo Manda um teclado novo Desse aqui Pra nós Que a gente Vai gostar bastante De mostrar aqui Novamente E mostrar Todas as vantagens Que esse teclado Tem E mostrar Todas as funções Também Que ele tem É um teclado Cheio de funções Galera Já mostrei pra vocês No unboxing Algumas coisas Mas se vocês Querem um vídeo Mais completo Então comenta Embaixo Aqui logo de cara Como nós Podemos ver Nós temos aqui Um monitor Ultra Wide De 25 polegadas Da LG O modelo dele É exato agora Neste momento Eu não sei Mas vai aparecer aí Pra vocês Na tela Desse monitor É um monitor Ultra Wide De 25 polegadas Da LG Muito bom também Eu comprei No Carrefour Também Um outlet Do Carrefour É que aqui Perto da minha casa Tem um mercado Carrefour Mas também Tem perto De um shopping Dentro de um shopping Na verdade E dentro do shopping Eu encontrei Este monitor Lá Estava em promoção Na época Eu paguei Em torno De 600 reais Hoje em dia O mesmo monitor Está sendo vendido Em 850 900 Por conta Da pandemia Então É um monitor Que vale muito A pena Você tem Muita área De trabalho Bem grande Mesmo Em relação Ao notebook A tela do notebook Que é de 15.6 Então vocês podem ver Como se fosse Praticamente Duas telas Do notebook Aqui embaixo dele Nós temos Outra gambiarra O que é isso aqui? Isso aqui era um estojo De um jogo Que o meu irmão ganhou Quando eu era mais novo Ou minha prima Não lembro Ganharam Quando a gente era bem novo Acho que tem uns 19 anos Mais ou menos Era um joguinho De tabuleiro E eu peguei Esse estojo Porque o jogo se foi E eu peguei Esse estojo E estava guardando Ferramenta como Ferro de solda Estanho Aqui dentro E nesse momento Eu estava precisando De um suporte Para dar um up No monitor Então Eu usei Isso aqui mesmo E já dá A distância Perfeita Aqui para Meus olhos Aqui assim Olhando Na altura Na altura do monitor É ótimo Porque a gente Não fica olhando Para baixo E nem Para cima Aqui Nós temos O meu HD externo Seagate De 1TB Muito bom Esse HD Já está comigo Um bom tempo Também Acho que em torno De uns 4 anos Mais ou menos 5 anos Vale muito Muito a pena Para quem precisa De carregar Dados Para um lado E para o outro Um HD Externo Show de bola USB 3.0 Rapidinho A velocidade É muito Show Galera Esse fio aqui Eu já tinha arrumado Mas ele está Querendo Insistir Em pular Para cá Então a gente Dá uma Seguradinha Ali Atrás Deste Suporte Para microfone Braço articulado Aqui Para o microfone Beleza Esse suporte Para microfone Eu já fiz Unboxing Também Não lembro Se eu mostrei Em unboxing No canal Ou foi no Instagram Mas Foi um Suporte Que eu comprei Na Gearbest Tudo vem da China Vocês podem ver Que o meu setup É quase todo chinês Então Eu comprei Isso aqui Direto da Gearbest Já tem um bom tempo Também Tanto que Tem hora Que ele dá Até uns barulhão Aqui Para poder Arrumar É da hora Da hora Mas é funcional Certo Aqui nós temos Um pop filter Que eu ganhei Do Elias Do canal Fozloc Que agora chama Araras Studio Ele tinha lá Um pop filter Sobrando Então Ele mandou Para mim Muito bom Me ajuda Bastante Para que o P E o B Não fique estourando No áudio E esse aqui É o meu microfone Que eu já carrego Aqui no canal Há um bom tempo Esse microfone Esse aqui É o SF666 Né Apesar de ter Esse número aí Não tem nada a ver Pelo que eu sei Compacto com o diabo Né Mas É um microfone Que fez Que fez Uma diferença No áudio Aqui do canal Quem se lembra Eu usava Multilaser Um headset Multilaser Com um microfone Muito ruim E depois Que eu peguei Esse microfone A qualidade De áudio Do canal Tem Pelo menos Eu achei Que melhorou Não sei Se vocês também Acharam isso Comenta aí embaixo Nesse momento Eu não estou Utilizando ele Eu estou Utilizando O meu Smartphone Xiaomi Mi Mix 3 5G Né Provavelmente Vocês viram O unboxing dele Também Tudo tem unboxing E tudo é chinês Vocês estão vendo Aqui Nós temos uma luminária Que está acesa Deixa eu apagar ela Com uma gambiarra Aqui Bem na cara Mesmo Como que não aparece Nas câmeras Né Eu falo Não importa Como fica por trás Né O importante é ser funcional Então É uma gambiarra Que eu coloquei aqui Está até escapando Preciso até colocar Mais fita Uma folha De sulfite Com uma lâmpada Aqui embaixo Né Uma lâmpada Aqui dentro No caso De 6 watts Essa luminária Aqui É uma luminária Da Tashibra Certo Eu comprei também Há um bom tempo Essa luminária Aqui Já tem iluminado Bastante o canal Desde quando Eu morava Numa outra casa Acho que faz Uns 4 anos Mais ou menos Que eu tenho Essa luminária E Meu Mudou bastante Na questão Da facecam Iluminação É tudo Galera Vale A pena Mesmo Esse suporte Que eu acabei De colocar aqui Deixa eu tirar O meu fone A gente já vai Falar do fone Mas esse suporte Aqui que é uma mão Francesa Como todo mundo Conhece como mão Francesa Com o suporte De adaptador Para smartphone É onde agora Eu vou começar Vou começar a colocar Colocar o meu smartphone Para ligar Com o notebook E assim Utilizar O aplicativo De câmera Multiplicado Para O OBS Para poder utilizar Como facecam Como se fosse Uma webcam Isso Isso aqui Eu acabei Acabei de colocar Acabei de colocar Agora mesmo Olha a hora Desta Fera Né Então Acabei de colocar Aqui Por isso que está Meio torto Ainda estou tentando Ajustar Como é que eu vou Deixar essa lâmpada Como é que eu vou Deixar o smartphone Aqui Vai dar um trabalho Mas acho que vai Ficar bacana O fone Que vocês viram Lá É esse Headphone Aqui É esse Headphone Aqui Da Logitech Galera Sim É um headset Na verdade Como vocês podem ver Gambiar é vida E é isso Que a gente mais faz Aqui nesse país Né Então Vamos lá Eu vou vir pro fundo Aqui que fica legal Mostrar Eu colei Com fita isolante O microfone Para que ele não Ficasse caindo E para que eu não Utilizasse o microfone Em vão Né Porque microfone De fone Nunca é tão bom Quanto o microfone De mesa É verdade Quer dizer Às vezes não Eu comprei esse fone Por 40 reais Né Então esse fone Foi comprado Por 40 reais E ele não Era novo Eu peguei ele De segunda mão Do meu ex-chefe Né Ele comprou Nos Estados Unidos Os filhos dele Compraram pra ele Nos Estados Unidos E a borracha Estava toda se desfazendo Então o meu pai Pegou uma espuma E fez aqui Um suporte De espuma Para parecer Com a espuma Que tinha antes A borrachinha Que tinha antes No fone Né Dando A total Total capacidade Galera Para usar o fone Tranquilamente A qualidade Outbook Então ele tem Um controlador Aqui de volume Para mais Para menos Controlador De play Pause Né E também Atender chamada Ou de mutar O microfone Mas o próprio microfone Aqui Não o microfone De mesa Leve E também é dobrável Você pode dobrar Aqui Deixa eu dobrar Certinho Para não quebrar Né Então Você pode dobrar Para poder Levar Para viagem Aqui atrás Como não podia faltar Tem mais uma gambiarra Eu coloquei um parafuso Porque esse negocinho Pretinho aqui Que é tipo um parafusinho De rosca infinita Esse daqui caiu Desse outro lado Então eu coloquei Um parafuso mesmo E agora nós vamos Para a minha máquina Essa máquina aqui Não teve unboxing No canal Assim como o monitor O monitor também Não teve unboxing Eu comprei no ano passado E o notebook Eu também comprei No ano passado Né Vocês não viram Unboxing do monitor E nem do notebook Porque eu estava Numa fase complicada Da minha vida Né Eu tive Uma depressão Bem profunda E outros problemas Que nesse momento Eu acho que não vale a pena A gente tocar no assunto Mas O notebook Eu comprei Usado também Eu comprei no mercado livre Mas ele está Todo estado de novo Ele veio com o lacre Da loja E estava na garantia Né Então assim Eu acho que eu perdi A garantia Porque eu rompi o lacre Né É claro Né Eu coloquei o SSD De 960 GB BX500 Da Crucial Muito bom É o que está dando Muita velocidade aqui Para eu trabalhar Com meus arquivos Nesse notebook Mas esse notebook É um notebook Da Samsung É o Samsung Odyssey Né Provavelmente vocês já reconheceram Por conta disso aqui Isso aqui Ilumina galera Mas Eu desmontei o notebook E tirei A iluminação RGB Que ele tem aqui RGB não Porque é tudo vermelho Nesse notebook Se fosse RGB Eu ficaria feliz Porque eu queria colocar Outras cores Mas Eu desativei Porque é muito vermelho Tem vermelho aqui Tem vermelho aqui Tem o vermelho da fonte Né Bem legal O detalhe da fonte Quando a fonte Está ligada Vocês podem ver aqui O logo né Do Odyssey Muito bom Mesmo Então assim Eu desativei Mas o touchpad Funciona normalmente Então eu estou mexendo Aqui no touch E vocês podem ver lá O mouse Funcionando na tela Muito bom esse notebook Eu gosto demais Mas também ele tem Os seus pontos negativos Um dos pontos negativos É a webcam É uma batata Muito ruim Eu não gostei Né A qualidade dela É muito zoadinha mesmo Eu estou utilizando No Linux Não estou utilizando Windows Então Eu tenho os Os agravantes Né E tenho também Os benefícios Aqui nós temos As configurações Do Note Então Nós estamos aqui Com o Zorin OS Lite Né 15.2 64 bits Esse monitor Aqui ele está contando Né Resolução Mais a resolução Do monitor interno Né Do notebook Que é Full HD Esse notebook Tem um Intel i7 7700HQ De 3.8 GHz Ele é quad-core Com 8 threads Então Vale muito a pena Para quem quer Trabalhar Com renderizar Vídeos Né Para quem Trabalha Com edição De vídeo Vale a pena Demais Ele tem Uma GPU Dedicada NVIDIA GeForce 1060 Mobile De 6 GB Então Eu tenho Desempenho Bacana Para rodar Os jogos E ele tem 16 GB De memória RAM O teclado Dele é Retroiluminado Na cor Vermelha No Windows Você tem As ferramentas Para usar A Function Key Né Então A FN Com a F9 Você mudaria O brilho Para mais Ou para menos No Linux Você já não consegue Fazer isso Assim como a função FPS Abrir O editor De vídeo Ou alguma Coisa Assim Então tem Algumas Coisas Que o notebook Não funciona Bem Com o Linux Mas tem Outras Que tem Funcionado Super Bem Recentemente Eu fiz Undervolt Nesse notebook Para que ele Possa ter Melhor Desempenho E venha Esquentar Menos E temos De esquentar É o que Todo mundo Reclama Da linha Odyssey 1 Porque no Quesito De refrigerar A linha Odyssey 2 Está muito Melhor De Refrigeração Mas O Odyssey 1 A gente compra Uma base Para poder utilizar No notebook E a base Não dá certo Porque esse notebook Puxa o ar Por baixo E solta Pela tela Como se fosse Um da Apple Então Quando eu coloquei Essa base Aqui embaixo O que aconteceu Ela quis Puxar o ar Do notebook Fazendo com que O notebook Esquentasse mais Então agora Eu uso a base Desligada Virada Para baixo Para poder ter O espaço Suficiente Para o notebook Ficar em pé Aqui nós temos Uma porta Uma porta combo De entrada De fone de ouvido De smartphone Por exemplo Fone de ouvido E microfone Eu coloquei Esse adaptador Para utilizar Essa porta combo E usar O microfone De mesa A parte Se eu quiser Eu conecto Um fone de ouvido P2 aqui E posso usar Tranquilamente Nós temos Nós temos Uma porta USB 3.0 Muito boa Rápida mesmo Temos aqui O HDMI Que está conectado No monitor Nós temos Uma porta De Ethernet E aqui A entrada De energia Deste outro lado Nós temos Uma porta Aqui Nesse lado De trava Nós temos Aqui Uma porta USB E aqui Outra porta USB E aqui Eu até coloquei O adaptador De cartão Micro SD Para SD Que você coloca Aqui O seu cartão SD Coloca no notebook Aperta E pronto O logo da Odyssey Também acende Aqui atrás Porém Como eu falei Para vocês Eu desmontei Eu retirei O cabinho Que é conectado Na placa Do lado Da webcam E pronto Iluminou Menos Ou melhor Não ilumina mais Aqui atrás Porque aqui atrás Ficava muito vermelho E como é um notebook Eu usava na cama As vezes ficar com A imagem Tudo vermelha Refletindo na parede Refletindo na televisão Não pega bem Não fica tão legal Bom galera Este aí então É o meu setup Vocês podem ver Que não é Aquela mil maravilhas Mas a gente Preza pela qualidade Preza pela qualidade Do conteúdo final Para vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Bastante desse vídeo Se tem mais alguma coisa Que eu não mostrei Aqui no meu setup E vocês tem curiosidade Comenta aí embaixo Deixa o like aí Se vocês gostaram Se inscreve aqui no canal Quem não for inscrito Compartilha o vídeo Para que mais pessoas Possam ver aí E conhecer Como é que é feito Aqui cada vídeo Do canal E onde é feito Cada vídeo Do canal Quem puder ajudar Também galera Tem um botãozinho Aqui do lado Do botão inscrever-se Que é o seja membro Para poder fazer parte Aí do membro Do clube do canal Onde você vai poder Entrar num grupo VIP no Telegram Para conversar comigo Trocar ideia o dia inteiro Aí Com outros produtores De conteúdo Que estão lá também E além disso Você vai ter requisitos Aí bacana Por exemplo Você vai poder utilizar Emojis diferenciados Só para quem é membro Do clube do canal Nas lives aqui Que nós realizaremos No Youtube E nas lives Que nós já temos feito Alguns membros Do clube do canal Provavelmente Vocês já viram aí Que aparece O iconezinho Que é o pinguizinho Tem um pinguizinho Do canal Lá aparece Um pinguizinho Diferenciado Certo? Você tem o pinguizinho Com boné azul Com boné laranja Com a coroa Que cada um Diz o tempo Que você é Membro do clube Do canal Se vocês quiserem Ver mais conteúdo De setup Assim Eu gostaria muito De fazer um bem bolado Com vocês Vocês mandarem A foto do setup De vocês Para eu mostrarem Em um vídeo Específico Do setup Da galera Para eu conhecer Como é que vocês Tem o setup De vocês aí Beleza? Quero ver as gambiarras De vocês Tirem fotos E me mandem Lembrando que as fotos Tem que ser sempre Na horizontal Não na vertical Não vou pôr no instagram Talvez até coloque no instagram Mas não Não é para foto Para story Certo? É foto Para pôr no vídeo Aqui Para passar na televisão Vamos dizer assim Para passar no monitor Beleza? Então eu conto Com o apoio de vocês Se vocês tiverem interesse Me mandem então Essas fotos Por direct Lá no instagram Me mandem as fotos Por direct No insta O meu perfil do instagram É arroba madruguetes Vocês podem me mandar por lá Que eu vou ficar muito feliz De mostrar o setup De vocês Aqui no canal Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado A gente se vê Então no próximo vídeo Valeu Falou Deus abençoe vocês E eu Fui!